grupo folclórico chão batido da cidade de ijuí nona região tradicionalista nos trouxeram aqui o gaúcho primitivo da década de 1800 um traje chamar atenção em jeanine certeza aliás não é por menos na região tradicionalista não querendo ser bairrista sempre traz belíssimo trabalho aliás vou começar pelo final vou inverter a ordem pra falar da coreografia de saída que lindeza que preciosidade tiago silva pode falar do microfone do luís geralmente quando as pessoas trabalham com gaúcho primitivo elas trazem o lado nômade o lado ladrão do sebo do couro nós resolvemos trazer o romantismo esse gaúcho muita delicadeza esse gaúcho que também tomava mas que ava enfim ele correu o campo mas ele também sabia amar também tinha seus amores ea sua vida queria constituir sua família e assim fez então vamos falar com os dançarinos que conseguiram executar mostrar pra gente que tá aqui em santa cruz do sul e pra quem tá assistindo pela tv tradição em casa todo esse romantismo toda essa doceira começa com o peão afinal de contas foi esse gaúcho romântico e galanteador que a gente viu na sala é isso aí a gente trabalha o ano inteiro pra chegar aqui e ver isso a gratificação do povo gostar né meu povo gostar todo mundo aplaudir essa é a maior realização que a gente tem esse povo alegre vendo o grupo dançar eu tenho certeza agora lisa afonso bem falou no início o traje apresentado é um primor eu vou pedir pra tu vestires o chapéu porque foi uma alegoria foi um adereço que realmente nos chamou a atenção pelo efeito conseguido na sala realmente ficou bastante bonito né lisa afonso exatamente eu quero saber da prenda aqui que também tá muito bem vestida né com um chalizinho explica pra nós um pouquinho a tua indumentária a nossa indumentária a gente tentou buscar algo diferente tanto pra prenda quanto pro peão e através do que as meninas as meninas sempre dançam né com o pé no chão com a saia com a blusa a gente tentou através do peão ser um pouquinho de uma classe superior trazer a sapatilha trazer um fichu e um colete pra nos deixar um pouco mais bonita também um fichu só pra saber confeccionado lá em junho mesmo como coordenadora parabéns pra coordenadora então porque o trabalho ficou muito bonito ficou muito bem feito e que bom né valorizando a artista local né exatamente e a coreografia do Alex Balaca a coreografia do Balaca se puxou hein ficou bonita demais parabéns parabéns boa sorte tomara que a gente repita a prosa amanhã tá certo? com certeza bom comemorar com a torcida que vocês merecem certo? certo e tv tradição a cultura gaúcha para todo mundo ver